Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou até ensinar que vocês podem colocar o atalho do brilho automático aqui no seu Redmi 10 Como vocês podem fazer esse processo eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Normalmente o atalho do brilho automático ele fica nessa área aqui do painel de controle Mas pode ocorrer aí de estar desaparecendo E como você faz o processo pra colocar o que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente pessoal, você vai pegar e vai clicar nesse quadrado com o lápis Certo? Você vai clicar aqui uma vez Vamos clicar uma vez Aí você vai acessar essa área aqui onde tem tanto essa área cinza escrito seletores adicionais Adicionados, né? E aqui embaixo a gente tem os seletores disponíveis Você pode ver que entre eles está o brilho automático Certo? Como eu disse, pode ocorrer ele vir parar aqui Você clica nesse mais e você manda ele pra cá Manda ele pra cá, você segura ele aqui e posiciona ele onde você achar melhor Coloca ele aqui pra cima E clica em concluído Dessa forma Você vai estar encontrando ele aqui Certo? Então, dessa forma você pode fazer esse processo Eu vou deixar esse vídeo por aqui E não esquece de deixar aqui o like Pra toda noite pra gente clicar no canal Pessoal, até a próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau